Olá galera do Youtube, estou aqui na avenida Manuel Moreno, rua Manuel Moreno, Venturosa Pernambuco, onde vai acontecer hoje um grandioso evento Arraiar da Manuel Moreno, grandes nomes do forró, a partir das 20 horas aqui, grandioso show com Assisão, temos também Netinho, Giovanna Freitas, ainda François, uma equipe de sucessos aqui, trazendo aquele forró especial para você, eu quero pedir a todos que compartilhem, também em nosso canal, deixe o seu like, mande aí para familiares e amigos, é logo à noite e você não pode perder, está convidada como eu disse o Santos, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Vanaldo Diversidade no Youtube, breve a gente se encontra por aqui.